...solicita a sua subscrição. Essa é o nosso destino a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sob a mesa do parecer de redação final do projeto de lei 3.908 de 2016 e 4.483 de 2017 e 4.800 de 2017. Em discussão os pareceres, em certa discussão em votação dos pareceres, os deputados que aprovam apenas como se encontram, estão aprovados os pareceres de redação final. A presidência, na falta do deputado Elismar Prada, avoca para si a relatoria da visita que a comissão procedeu em Ituiutaba. É atendimento e requerimento da comissão 10.624.17, do deputado Elismar Prada. A comissão de defesa de direitos da pessoa com deficiência visitou, no dia 14 de 11, a Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, no município de Ituiutaba, para averiguar em loco como o impedimento de novas matrículas na unidade estava afetando a comunidade escolar e a população do município. A expediente regional de ensino, Maria José da Silva Paula, informou que, em 2015, havia 238 alunos matriculados na escola. Para 2016, havia um plano para encerrar as atividades da instituição, mas a comunidade escolar conseguiu mantê-la, reduzindo o número para apenas 144. Atualmente, 98 alunos frequentam a unidade. A previsão para 2018 é de apenas 70. Catius Ribeiro informou que a escola conta com uma equipe multidisciplinar com pós-assistência social, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta e fonodiólogo. Ao final da visita, o deputado Duarte Berti solicitou da diretora da Escola Estadual Especial Risoleta Neves que encaminhasse à comissão um relatório detalhado da situação da instituição. Conclusão. Durante a visita da Comissão de Defesa de Defesa com Deficiência, conheceu as condições de funcionamento da Escola Estadual Educação Especial Risoleta Neves, ouviu os seus profissionais, bem como familiares dos alunos, sobre a necessidade de manter o funcionamento da instituição. Ficou evidente a importância do trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar da instituição, tanto para as pessoas com deficiência matriculadas na escola, quanto para aquelas que já matriculadas nas escolas regulares. Os deputados convidaram o representante da Escola Estadual Risoleta para relatarem as experiências bem-sucedidas da instituição. Na audiência pública, foi realizada no dia 24 de 11, do Corrente. Na Assembleia Legislativa, oportunidade que debateu com os presentes da Secretaria, representante da Secretaria de Estado e Educação, a política de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino e a situação das escolas de educação especial. Aqui nós temos o anexo, que é o relatório encaminhado pela diretora Catius Cristine Araújo Ribeiro, conforme foi solicitado. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Há alguma matéria a ser tratada? Como nossa última reunião ordinária do ano, eu quero agradecer muitíssimo aqui, em especial ao amigo, ao deputado Nozinho, que esteve presente praticamente em quase todas as reuniões, demonstrando o seu bom gosto, o seu trabalho, o seu carinho pela causa, como também hoje aos deputados Tolentino e ao deputado doutor Wilson, que nas medidas do possível também prestaram o seu apoio a esta comissão. Antes de encerrar, eu deixo os deputados à vontade para se dirigir ao plenário, nós vamos ter uma votação. Tem aqui um senhor que está visitando a comissão, e eu o vejo aí agora. Esse senhor é cego e autor de um livro. É o senhor Newton Soares. Eu pediria que alguém o acompanhasse, desse a mão, para que ele pudesse vir ao plenário. E ele é cego, é autor desse livro. Só, Newton, um minutinho que alguém vai buscar o senhor aí. E ele vai declamar um verso. Ele é autor desse livro aqui. Eu gostaria que desse assento a ele aqui. O senhor Newton, ele vai declarar um verso para nós aqui. E eu pude falar com ele um pouco antes de começar a reunião. É com muita alegria, senhor Newton, que nós recebemos o senhor aí. Mostra o microfone bem perto dele aí. O senhor Newton está me ouvindo? Nós temos aqui quatro deputados. Doutor Wilson Batista, Fabiano Tolentino, Nozinho e eu, Duarte. Estamos na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e queríamos ouvir um pouquinho da vida do senhor, do cotidiano e do poeta, senhor Newton. Pois não. Excelentíssimos, senhores deputados, é um grande prazer, uma alegria imensa, porque eu tenho certeza que esse dia ficará marcado para mim. É muito bom saber que eu estou conversando, falando a pessoas que se interessam pela nossa causa e pessoas de tanta importância no cenário político mineiro e brasileiro. E aí, é um grande prazer, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, eu sou poeta e faço parte do grupo, um grupo acéfalo, é um grupo, quem quer, o deficiente que quiser fazer parte do grupo é só nos procurar. E, assim, esse grupo, ele é um grupo que tem poetas, romancistas, tem contistas, cronistas, todas as modalidades de literatura, e a gente, eu sou poeta. E nós estamos com um livro, eu gostaria que os deputados tomassem conhecimento do nosso livro. Eu estou mostrando o meu exemplar para eles, já está na mão aqui do deputado Fabiano Tomentino. Já está por aí, não é? Está aqui. Então está. E esse livro, ele é um livro da minha autoria. Segura ele de frente, Sr. Nilton, que o moço vai bater uma foto do senhor. Ele está de cabeça para baixo. Vira o contrário, por favor. Aí. Valeu. Muito bem. Pode falar. Esse livro, ele é da minha autoria. São 53 poemas, todos muito otimistas. É interessante, não é? O cego ser otimista. Mas nos falta realmente esse sentido. Mas Deus tem sido muito benévolo para conosco. e por isso a gente é otimista e a gente acredita. Por exemplo, depois de tanta confusão, assim, de tanta falta, né? Agora eu estou aqui diante dessas pessoas de grande importância que me deixam realmente emocionado. Então, são manifestações que Deus nos dá de que nós não estamos perdidos, de que nós temos o que esperar, tá? Então, assim, é importante demais. E esse livro, eles são todos otimistas e são todos escritos com muito amor à poesia e à arte. Nós pretendemos vender esses livros, né? e esses livros serão... vão ajudar também na edição de outros trabalhos escritos por outros cegos. E a gente, agora, quer aproveitar também e dizer que tem dois poemas de Natal. Esses poemas podem também... tem a ver, né? Então, vocês, adquirindo o livro, vocês estarão nos ajudando nesse Natal. Aí eu peço aí que vocês possam... Mas o pessoal queria que o senhor declamasse um verso aí, Sônia. E eu gostaria mesmo de declamar um poema. Espera aí, Sônia. Vai voltar, né? Vai voltar. Esse poema... Não, suspendeu. Suspendeu. Eu quero declamar um poema que ele fala dos abróleos. dos abróleos. Abróleos. Vocês achem aí? O índice não está... O índice foi um erro da gráfica aí. Fizeram o índice errado. Mas o abróleos está aí. Vocês procurem pelo nome e sigam comigo. Alguém vai querer mais algum livro? Aqui tem um. Quanto vocês acham? Abróleos. E acharam aí, né? Estamos procurando o abróleo aqui. Tá. Antes disso, eu quero dizer que abróleos são espinheiros ou pedras pontiagudas que avançam para dentro do mar. Portanto, são coisas que machucam. Está aqui. Então, o poema é assim. Só um minutinho. Existe a possibilidade do nosso carmo ao vivo? Como é? Para a suspensão do plenário ou não? Não, né? Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Voltou. Voltou? Voltou? Ah, tá. Porque eu ia mostrar essa riqueza que está visitando a comissão aqui hoje, a presença do poeta, o senhor Nilton Soares. Mas, eu acredito que esteja gravando e eu queria, senhor Nilton, dizer para o senhor que a TV Assembleia agora ela está transmitindo lá do plenário. Mas nós queríamos guardar aqui essa lembrança do senhor, da fala do senhor aqui, antes do senhor declamar. Então, guarde o verso. E marcar, marcar para o início dos trabalhos em 2018, uma outra visita do senhor aqui. Vai ser uma alegria muito grande. Porque é muito importante a vinda do senhor contar um pouco dessa história, o que o senhor passou aí na vida, as dificuldades, que vai encaminhar a gente aqui nos trabalhos. Ótimo, muito bem, deputado. Eu só queria saber se já está gravado. Eu estou à disposição. O senhor vai virar um pouquinho para a direita do senhor. Não, ao contrário, para a direita. Isso, mais um pouco, mais um pouco. Porque daqui a pouquinho, quando a gente der o sinal, aí. Espera um pouquinho, senhor Nilton. Me perdoem por dar as costas. Senhor Nilton, só um minutinho que eu vou dar o sinal. Aí, está gravando, senhor Nilton. Abre os olhos, pois abróleos podem ferir-te os pés. Eu sei que forte tu és. Contudo, não és de aço. É para o fraco o fracasso. Mas a palavra prevalece. Dela, a gente não se esquece. Nosso Deus é muito nosso. E eu sei que tudo posso nele que me fortalece. Abram os olhos, pois abróleos podem ferir-te as mãos. Nós somos todos irmãos. Todavia, existem os judas. E é um Deus nos acuda, se surge a traição atroz. Chega intrépido e feroz o desejo de vingança. Porém, logo nos alcança de Deus a ditosa voz. Se o Senhor é por nós, quem? Quem será contra nós? Abra os olhos, pois abróleos podem ferir-te a alma. Há que se ter muita calma para vencer o furor. Tudo, tudo passará, mas ficará o amor. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Entrega o caminho ao Senhor e Ele tudo fará. No maligno, o mundo jaz, mas o príncipe da paz te garante a vitória. De Deus veremos a glória. Ele enxugará teu pranto. Se, no entanto, o desencanto te traz lágrimas aos olhos. Jesus é o remédio santo que em tua alma... Em teus lábios. Em teus lábios, põe um canto e te sara dos abróleos. Aí, agora sim. Parabéns, senhor Newton. Muito obrigado. E, como eu disse, tem dois poemas de Natal aí, viu, gente? Fica feito o convite. Nós vamos anotar o endereço do senhor, o telefone. O senhor voltará à comissão para falar um pouco das dificuldades, do cotidiano, da vivência do senhor, que muito vai nos ensinar e trazer conhecimento para que possamos praticar aqui na Assembleia. Fica feito e fica aceito. Muito bem. Coloca para ele. Nós agradecemos muito a presença do senhor e eu não queria deixar aqui também de realçar o agradecimento da presidência, dos membros dessa comissão, à nossa assessoria, viu? A todos vocês da assessoria que nos auxiliaram durante o ano de 2017. E a gente nota o que é produzido pela comissão é fruto de um trabalho conjunto de muitas mãos. de muitas mãos. A TV Assembleia, a assessoria, o pessoal que acompanha os relatos, produzindo os documentos, a assessoria da comissão, os deputados, dizer que realmente foi um ano muito produtivo e foi uma somatória de esforço de todos nós. Então, o agradecimento do presidente a todos aqueles e aquelas que nos ajudaram a vencer mais um ano de trabalho e que o ano que vem nós possamos, com mais trabalho, ter novas conquistas. Que Deus abençoe a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.